Bom, você já fez o EFT para limpar a emoção negativa do desânimo. Você pode ter feito isso num único dia, você pode ter feito isso durante vários dias e você realmente começa a sentir que está melhor. Então você pode melhorar mais ainda, você pode começar a fazer uma reprogramação mental do seu comportamento. Se gostou, compartilha, se inscreva no canal, tá certo? E deixe nos comentários temas, sugira temas, faça perguntas para que eu fique mais animadinha para fazer vídeos de acordo com a necessidade do meu público, ok? Então vamos lá, vamos reprogramar nossa mente para definitivamente sair do desânimo, ou se pelo menos, se não for definitivamente, mas para ir se reacostumando com uma nova energia voltada para o ânimo e não para o desânimo. Apesar de eu ainda sentir um pouco de desânimo ou ter a apreensão do desânimo voltar, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Apesar do desânimo ou da preocupação que ele volte, que eu me sinta desanimada, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Apesar da preocupação que o desânimo possa surgir, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Nesse momento, eu decreto que eu decidi me libertar desse desânimo que, de vez em quando, aparece na minha vida. Eu não quero mais me sentir desanimada. O que eu quero realmente é me sentir animada. Então, eu busco a minha energia interior e, fazendo o EFT, o tapping, eu digo a mim mesmo, minha energia interior, minha energia de cura, eu quero que esse desânimo seja dissolvido. Porque não tem sentido eu ficar me sentindo desanimada, quando, na realidade, eu tenho coisas para realizar, eu tenho tarefas para fazer. Então, esse desânimo está atrapalhando os meus objetivos. Então, eu resolvo me sentir harmonizada, tranquila. Eu dissolvo toda essa energia negativa de todo e qualquer evento que tenha ocorrido na minha vida passada. Coisas que eu nem me lembro, mas eu dissolvo agora essa energia negativa que ficou bloqueada em alguma instância do meu eu, do meu corpo, da minha energia, do meu biocampo. Eu dissolvo essa energia. Eu quero que ela seja dissolvida. Eu me desapego do desânimo. Eu deixo ele sair. Eu deixo todas essas emoções negativas saírem de mim. E eu me renovo, porque eu sou capaz de fazer escolhas. E eu escolho agora ter ânimo, ter vontade, ser grata à vida. Ficar feliz quando eu acordo e dizer mais um dia. E me levantar com disposição e ânimo para fazer as coisas que eu tenho que fazer. E que eu quero fazer. Então, assim, eu vou me desprogramando de alguma emoção negativa que bloqueou essa energia em mim. E meu curador interno, entendendo que é essa a minha disposição, ele vai providenciar tudo o que eu preciso para eu me sentir liberada e animada. Então, é isso. Você vai dando comandos mentais para a sua mente, para o seu eu interior, para esse biocampo que nos cerca, que a gente também pode chamar de médico interior. E vai interagindo com a sua própria energia e vai estabelecendo esses comandos. E depois você pode até entremear, fazer EFT para limpeza pesada ou mais pesada de algum evento ligado a questão do desânimo atual na sua vida e entremear também com EFT de reprogramação mental. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo.